Ai que capeta gente Tantil aglomerar Meu amor Só colher Você confia mesmo né E me chamar de matadora assassina Filha do mal Acredita em mim Uau, qual é a verdade Oi Letícia né O que Que ódio Não é catarro Niquid baby Eu sou linda Se foda por ele A vagabunda que tá falando é minha sobrancelha A mofada é a puta que te pariu Saca comigo Ninguém Tá na casa do caralho Vocês acham A minha felicidade Porque ela se acha a Rapunzel E não é a Rapunzel Agora o papo vai dourar Tem demência? Que viagem é também Corona Barry Tá gritando por quê? Silêncio cachorro homofóbico Não vai fazer merda hein É mim né Entendeu? Você entendeu? Olá menino Que viagem é essa? Ai me fez porra Senhora? Senhora? Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Legal né Tu morre diabo A arma Que você disse que eu tenho Eu sou ladrão rapaga Que dia foi isso? Você filma e fala Céu que show me Uma perda esteve Brineu Você não sabe nem Estelou Rani Beganando Stephanie Smith Bueno De Rá 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 De Raio Leite Eu falo aqui Que merda Sabiano É claro Ai Tô cagado de fome Quero café Eu vou viajar de avião 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 Mexe não mexe não mexe com meu balão Oh leão Agua coca latão Agua coca latão Brine de demência Rápido Eu não quero morrer Tô adora um pouco desmaiando Não sei do que tá Eu amo meu marido E que menino Vale a 10 Quem não sabe fazer Covia mesmo, né? Quer que eu enfie esse gelo na sua guela? Vai pro diabo que te carregue Não volta nunca mais O que é que é que eu falo de mim também? Tá passando os limites, Caminha Você não viu nada? Não viu nada, meu amor! Isso! Isso! Todo suburbano capona Pobre Quero distância de pobre Que pobreza é perto Inferno! Inferno! Me serve, Vadia! Me serve! Toda hora ficou desmaiando Não sei o que tá... Eu sinto o gosto do couro Tá ficando maluco? Tiago! Vai te aglomerar? Se de uma coisa eu tenho certeza É da minha beleza Sabe quem sou? A verdadeira Paola Brás Mas os mortos Não falam Segurança! Segurança! Bota a cabrinha! Ai que delícia! Quando ele vê o tamanho da bonata Vocês estão com o cozinho Dando bote, é? Ai, hoje é quinta Ou é sexta? Vamos fazer arminha de monstro Eu não quero amor Oi, meu nome é Betina Sabe o céu, só! Só tapa de qualidade de monstro Senhora? Senhora? Olá, Marilene Exatamente Ei, 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 DJ Eu não preciso trabalhar Meu marido tem dois e três Segura o meu pulo Segura o meu pulo Senhora? Senhora? Ai, pai, para Ai, pai, para Tá acusada Vai botar onde você pegou Como é que ela vai estar grave? Você nunca nem beijou ela Você quer meter essa pra cima de mim? É pra cima de mim? Tu quer meter essa? É só um humano Hoje tem prova Vai pedir ajuda, satanás? Avengers! Tá com pau, doido! Natasha, bonaceira, Natasha Bonaceira, capuço Nossa, ele compreende que tem prova A gente sente, não é Nicole? Olá, maçúrias Decodramaná É um camarão no palio Eu sou a Laurinha do Camarão Eu sou a Laurinha do Camarão Tudo natural Eu sou bonita pra caramba Deu o cu? Caralho, de cu Deu o cu? Ah, que mulher Denuncia, denuncia Denunciei É Ah, mano Olha o gelo Que é o álcool Nós estamos sentindo mais cabelo O homem me bloqueou Eu me defederai O menino jogou o saco com o outro Cara feia do caralho Paralho sem dinossário Tem nada O pai dele é um pistoleiro, véi Silêncio, caçom homofóbico Vô vai ser até na cabelo Vô vai ser até na cabelo Vô vai ser até na cabelo Vô vai ser até na cabelo